Graças a Deus, sou aluno na forma de vencer todos os males, os medos e pôr em prática o que você crê. Tu tem fé, tu tem força de vontade de realizar o que pensas, o que sentes, estás cansado, estás desanimado, o que parece a sua luta estar sem motivação? Olhe para dentro de si, respire profundamente e se prepare que a luta apenas começou. Tudo que tu está enfrentando é a realidade de uma vida que todas as circunstâncias de momento apenas lhe colocou exatamente como você está. Quando a gente empurra demais as coisas para o outro dia, para depois, ou quando todas as coisas que a gente começa não termina, chega o momento em que a vida nos cobra tudo de uma vez, justamente no momento em que você está mais fraco. Pelo próprio instinto humano, onde nós procuramos refúgio, na fé, em Deus, naqueles que vêm do outro mundo, para poder ajudar você a vencer. Quando as coisas estão bem, é quando você corre maior perigo, é quando você desperdiça, é quando você se distrai, é quando você faz coisas achando que todo esse bem é eterno, mas não vigiando nos momentos mais importantes da tua vida, onde tudo de bem que você tem é para que você guarde de tudo isso um pouco, para que você possa se preparar para dias difíceis. Quando tu não se prepara para dias difíceis, tudo desmorona instantaneamente. Mas quando as coisas estão ruins, é quando você mais atento fica, é quando você busca o refúgio em Deus, quando você busca alimentar a sua fé, é quando você se promete corrigir todas as coisas erradas que até então você vinha fazendo ou desperdiçando. Todas essas coisas que cada um enfrenta, é apenas para torná-los melhor, difícil entender agora, difícil aceitar pelas dificuldades, dificuldade econômica, dificuldade de relacionamentos, dificuldade na fé, confiança que cada um está experimentando. Nesse momento, tu tem que fazer uma breve análise de tudo o que aprendeu na sua vida, de tudo o que você fez, toda a sua trajetória, desde que você se conhece por gente. Através dessa análise, você vai conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. A partir daí, tu começa a fortalecer o que é bom, começa a melhorar o que é bom e começa a corrigir o que até então de errado tu vinha fazendo. Às vezes é preciso cortar na carne, às vezes é preciso cortar no seu íntimo, às vezes é preciso fazer uma reforma imensa para que você não caia novamente. Você começa a reformar uma casa e se você não fizer o planejamento dessa reforma, ela não vai acabar nunca, porque você não sabe ou não soube por onde começar. Você não analisou com critérios onde começar a fazer a reforma e não apenas passando alguma coisa em volta para tentar se enganar. Todas as coisas que parecem ser fáceis demais são as que mais complicam a nossa vida. Tudo pode ser resolvido. Quando você trabalha a sua fé, você aprende a conciliar. Ajuda invisível as ações visíveis. Você começa a mudar algumas coisas em ti. Primeira delas, a forma pensamento. Não adianta tu se menosprezar agora. Não adianta tu ficar se lamentando nesse momento. Agora tu tem que respirar bem fundo, encher todas as forças que você tem e recomeçar a luta. Recomeçar a vida. Primeiro, fortalecendo a sua fé. Fé é uma prece e muitas ações, atitudes, direcionamento. O Espírito lhe ajuda no seu caminho. Você, vigilante, se fortalece. Se fortalece no seu bril, na sua coragem. Os Espíritos vão tirando os males do seu caminho. Você vai caminhando, vai mostrando o que você é. A capacidade que você tem. O que vai fazer a sua vida mudar daqui para frente é como você vai agir mediante a tudo que o mercado, tudo que o mundo está aí lhe pedindo, lhe impondo a fazer. Não tema as ameaças. Nunca tema os problemas que, ora, você está vivendo. Sempre há uma lição embutida. Sempre há uma lição no teu caminho. E tudo que vai fazer, mensure a grandiosidade que tu vai alcançar. Às vezes é difícil entender que é muito difícil sair de um problema. É muito difícil tu sair do fundo do poço. Mas se tu não fizer um esforço gigantesco, você vai viver nesse fundo de poço, adaptar a sua vida na miséria e viver ali. Quando você se propõe a mudar, essas mudanças doem em fazer. Essas mudanças são difíceis para serem feitas. Porque tudo que você sabe o que você fez, criou as situações que hoje você enfrenta. Então algumas coisas precisam ser mudadas. Algumas ações mudadas. Às vezes nós não temos tempo para orar. Não temos tempo de ir à casa espírita. Não temos tempo de cuidar da nossa alma. Queremos mais tempo para trabalhar. Porque achamos que trabalhando mais, as coisas na nossa vida melhorarão mais. e sendo que você, muitas das vezes, não leva em conta o tanto que já trabalhou, tanto que já fez do seu jeito e criou as situações que você está. A partir do momento que você começa a cuidar da tua alma, você começa a agir com mais moderação em tudo. você começa a aprender a pensar no seu futuro de uma maneira equilibrada, sensata. Você começa a aguardar, você começa a prover a sua vida. Para quando vier os dias de dificuldades, você está ali preparado com tranquilidade para enfrentar os problemas que se tem. Nós sabemos das dificuldades que cada um passa. Nós podemos ajudá-los. Mas de antemão, cuidem da alma, cuidem do sentimento, pensamento. Sentimento, pensamento é a sua alma. Você é o que pensa, o que sente. fortalecendo a sua fé, buscando nos ensinamentos do Cristo, seu conforto. Quando você fica mais calmo, você pensa melhor. Quando você está no fundo do poço, não tem mais nada a perder, você só tem que começar a ganhar. Para isso, se prepare, retome os seus estudos, retome a sua fé, trabalhe com mais afinco, seja sempre melhor do que você é. Seja sempre melhor no que você faz. Seja sempre o melhor. Ponha isso na sua cabeça. Coloque isso na cabeça. que toda essa dificuldade que você tem, você vai vencer. Todos os males, mas para isso, não faça nada de qualquer jeito. Não faça o trabalho de qualquer jeito. Não faça da sua casa de qualquer jeito. Não haja na sua fé de qualquer jeito. todas as coisas na sua vida. Faça bem feito. O que você vai fazer uma vez só. Haja com bom senso, com serenidade. Procure não se desesperar nesse momento. mas compartilhe do que você sabe. Compartilhe dos seus planos com quem caminha contigo. Não tenha medo de falar verdades com quem você vive, com a sua família. momento é de reflexão. Momento é para que cada um se acerte para poder vencer os males que se tem. Deus bendiga a todos.